Na sessão desta quinta-feira, dia 13 de julho, os parlamentares suspenderam os trabalhos para o pronunciamento na tribuna da perita-geral da Polícia Científica de Santa Catarina, Andressa Boer Fronza. Ela explicou que o órgão do governo do Estado é responsável por perícias criminais, medicina legal, análises laboratoriais forenses e identificação civil e criminal, mas que também atua para garantir os direitos fundamentais do cidadão. De acordo com a policial, só no primeiro semestre deste ano, a Polícia Científica providenciou carteiras de identidade para 300 mil catarinenses que não tinham o documento e garantiu a proteção de 1.500 crianças e adolescentes e 2.500 mulheres identificando vítimas de abuso que foram afastadas do lar ou dos agressores. Na sequência, o deputado delegado Egídio Ferrari, que presidiu a sessão, entregou moção de aplauso à Superintendência Regional da Polícia Científica de Blumenau, pelo trabalho realizado em abril na cidade do Vale do Itajaí, ajudando no esclarecimento do ataque à creche Cantinho Bom Pastor, que resultou na morte de quatro crianças de 4 a 7 anos de idade. A sociedade catarinense precisa reconhecer o trabalho desses policiais científicos. Eu, na qualidade de delegado de polícia, eu tenho uma experiência muito grande de, nas madrugadas, quando tocava o meu telefone, o telefone dos policiais civis, mas também eram chamados e acionados esses peritos para ir lá no local, muitas vezes sozinhos, num atendimento de difícil acesso, para que a gente comece ali sim a fazer justiça. Então, é uma forma de reconhecer, no dia de hoje, o trabalho da Polícia Científica, de todos os peritos catarinenses. Utilizei aqui como exemplo o atendimento naquele ataque à creche em Blumenau, em que crianças foram assassinadas, e que, mais uma vez, presenciei e acompanhei, de fato, ali no local, o trabalho comprometido de todos os peritos que participaram. Os policiais falaram sobre o trabalho realizado em Blumenau no atendimento do caso, com a expedição de documentação necessária e exame das vítimas, e também agradeceram a homenagem feita pelo parlamento catarinense. Exigiu toda uma superação da equipe, pelo caso de ser totalmente diferenciado, diferente de tudo que estamos acostumados, extremo nível de violência e barbaridade, mas a equipe trabalhou com o máximo de profissionalismo, para conseguir entregar para as famílias, e oferecer um julgamento material para um julgamento do acusado. Nós agradecemos muito esse honroso reconhecimento que recebemos aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, sugerido pelo deputado Egídio Ferrari. O trabalho dos policiais científicos é um trabalho muito árduo, que visa trazer a materialidade, a dinâmica, a autoria de fatos delituosos, e também entregar a cidadania à população catarinense por meio da confecção e o controle do banco de dados dos nossos registros de identificação civil. Então, nós ficamos muito agradecidos por termos esse reconhecimento também da Assembleia Catarinense.